Estou de volta. Depois de duas semanas, queria esperar ter 40 mil inscritos, mas minha paciência acabou. Hoje vou divulgar aos canais gostosos, começo pelo meu amigo Multicor2k5, também ao meu amigo Matheus Pelegrino de Melo ou Robinho Sonico, vá visitá-lo, o próximo será o Grande Gustavo Aventuras, vá e ajude-o a chegar a mil inscritos. E por último e mais importante, meu amado Unibanca2009, vai se inscrever no canal da minha namorada, te amo muito Unibanca e obrigado por estar aqui.